Mente Expandida desembarca hoje em São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina e a terceira mais antiga do Brasil. E claro, você é meu convidado especial nessa aventura e a gente vai expandir a mente no litoral norte de Santa Catarina. Gente, São Francisco do Sul é uma cidade relativamente pequena, então em um dia você consegue conhecer bem os principais pontos turísticos da cidade. Claro, se você for ficar mais dias aqui, curtir as praias, curtir a gastronomia, mas de atrações em um dia você consegue matar a cidade inteira. Uma coisa que chama bastante atenção aqui é essa arquitetura típica suriana, muito bonita, isso é bem cara de São Francisco do Sul. Parece que estamos em Portugal, muito bonito, muito conservado. Andar aqui pelas ruas de São Francisco do Sul é uma volta no tempo, né? Essa arquitetura típica da colonização portuguesa faz a gente viajar na história mesmo. Aqui no Centrinho Histórico tem umas feirinhas de artesanato, bem interessantes. Olha, e tem roupa típica aqui, cara, que legal. Ó, gente, quem tá aqui na cidade e quiser fazer um passeio de barco, tem um passeio pelo Canal dos Golfinhos. Parece interessante. Eu vou dizer pra vocês que eu sou do tipo de pessoa cachorreira, tá? Não posso ver um cachorro, já dá vontade de sentar e ficar acarinhando e brincando com cachorro. É só desse tipo. Mas temos muitos... Mas temos muito a explorar em São Francisco do Sul. Então bora lá que o dever não chega. Chegou o momento de conhecer o parque ecológico aqui de São Francisco do Sul, uma área tombada. Vamos ver como é que é este parque de visitação pública. Bora lá. Adoro parques, minha gente. Quase sempre uma energia super bacana, um ambiente super agradável. Gente, o parque é isso. É simplesinho, mas vale a pena a visita. Primeiro porque é gratuito. Segundo porque tem um visual incrível da cidade. Vale com certeza a pena pra você pôr no seu roteiro aqui em São Francisco do Sul. Mas chega de papo, gente, que eu quero conhecer as praias dessa cidade. Afinal de contas, São Francisco do Sul fica do ladinho de Joinville, que é uma cidade industrial muito importante aqui de Santa Catarina. Uma das cidades mais importantes economicamente falando. Então o pessoal de Joinville vem muito às praias aqui de São Francisco do Sul. E é pra lá que a gente vai agora. Chegamos à praia do Itaguaçu, gente. Uma praia com uma areia, uma faixa de areia bem extensa. Hoje as ondas não estão muito grandes. E a praia tá vazia. Ó, mais umas casas boas aqui, gente. Um bairro bem agradável de morar. Imagina poder caminhar aqui nessa praia todo dia, de manhã, coisa linda. Olha que lindinha essa casa. Amei. Amei. Chegamos à praia de Ubatuba. Chegamos aqui na praia de Enseada. E vou te dizer, essa daqui realmente me surpreendeu. Muito gostosa. Uma faixa bem grande, uma região bem mais movimentada aqui da cidade. Com certeza essa é uma das melhores praias aqui de São Francisco do Sul. Gente, dá pra vir com família aqui, ó. Uma água bem tranquila. Você pode curtir com as crianças. Um ótimo passeio. Aqui a gente tem o Morro da Enseada. E aqui a famosa prainha. Uma praia menorzinha, mas com ondas um pouquinho mais movimentadas. Alguns surfistas vêm pra cá pegar onda. E aqui a gente tem o Morro da Enseada. E aqui a gente tem o Morro da Enseada. Olha que legal, gente. A praia grande aqui em São Francisco do Sul recebeu a bandeira azul, a Blue Flag. Blue Flag. Que é um selo concedido às comunidades que fazem esforço ambiental pra gerenciar os ambientes apáticos, costeiros. Estamos chegando ao final de mais um Mente Expandida. Hoje na estrada, conhecendo São Francisco do Sul. Eu espero que você tenha gostado. Oh, dá um trabalhão fazer esse tipo de conteúdo pra você. Se inscreve aqui no canal, meu querido, minha estimada. Se inscreve aqui pra gente passear, pra gente prosear, pra gente entrevistar muitas pessoas, muitas mentes. Sem dúvida, se você é um Mente Expandida, tem que se inscrever aqui pra acompanhar os vídeos. A gente se vê em breve. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.